Oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a última peça dessa coleção maravilhosa com essa fita? Isso mesmo, preparei uma coleção e aqui para encerrar veio a tiarinha baby, gente, que não pode faltar. E a dica que eu vou estar passando agora para vocês, essa daqui eu fiz o cinza com rosa, esse aqui é o rosa 142, tá? E agora eu vou estar fazendo com vocês o cinza com o marfim, tá? Para isso eu vou estar usando o gabarito de 8 cm, e eu não tenho o gabarito MDF, tem essa dica do papelão aqui no canal, então não tem porque você não ter, tá? Vamos usar um pedaço da meia de seda e slim, eu vou transformar essa dica aqui, vou transformar ela na slim, vou dar essa dica no passo a passo, e a fita número 5. Vou passar as medidas agora, para fazer o laço, nós vamos usar dois pedaços, tá? De 36 cm. Aqui eu vou trabalhar com a cinza e a 284 da Sandy, tá? E para fazer essa pontinha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui foi para o laço, para fazer essa pontinha, eu vou estar usando dois pedaços cinza de 7,5 cm, e dois pedaços, tá? De 9 cm. Para fazer o meio, o detalhe do meio, 7 cm, que é esse detalhe que nós vamos fazer aqui, ó. E para fazer o acabamento atrás, para prender na meia de seda, que vocês não viram, mas que é bem seguro, a fita número 2, um pedacinho de 4,5 cm. E a borboletinha de metal, tá, gente? Também vamos usar o pompomzinho, que são dois, do pequenininho, tá? Aquele está com papelzinho embaixo. Vou tirar, ó. E a flor de tecido, gente, ó, papel grudou. Essa florzinha aqui, tecido que você pode trocar, tá? Isso aqui é opcional, você pode trocar por outro modelinho. Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar pelo laço cruzado, tá? Você vai pegar as pontas e vai selar. Então, ó. Ok. Aí, você vai pegar o gabarito, tá? E vai colocar nessa posição, gente. Dá aqui uma distância subindo de um dedo, tá? Então, você coloca aqui, ó, a pontinha. Passando essa parte que vai ser o alinhavo. Então, eu vou subindo atrás, vai ficar retinho. Aí, você pega um biquinho de pato e coloca assim. Aí, ficou reto atrás. Aqui, você tem que deixar na mesma distância daqui, ó. Ah, Lili, mas como que eu vou saber a mesma distância? Bota um biquinho de pato assim, ó. E coloca um assim pra ver se eles vão se encontrar lá. Pra quem tem dúvida, tá, gente? Isso aqui é dica iniciante. Ou até mesmo pra quem não é iniciante, mas tem essa dificuldade. Ó, aqui eu tenho que passar na lateral, tá? Reto novamente. E aqui, eu vou finalizar aqui, ó. Não vou nem jogar pra baixo, porque como ele tem o... Como aqui eu vou trabalhar com ele na parte dessa fita 5? Então, ele não precisa, não. Então, vamos lá, ó. Aqui já tá ok. E aqui, ok. Agora, nós vamos colocar as pontas. Eu vou pegar essa parte aqui. Vocês viram que eu selei uma ponta junto? Faz o mesmo, ó. Vou fazer essa posição aqui. Tá vendo? Aí, viro na parte marfim. Coloco um alfinete. Assim, ó. Agora, eu vou pegar aqui atrás. Bem aqui, ó. O alfinete vai ficar retinho na parte da linha afo, tá? E eu vou segurar desse jeito aqui, ó. Eu vou botar o bico de pato aqui, pra dar apoio. Ali, ó. Peraí, vou botar esse aqui. E o outro aqui, porque não pode soltar. Ali, ó. Ficou desse jeito. Aí, vamos pegar a agulha. E linha. Lembrando que eu trabalho com a linha de pipa, tá? Aqui é a parte de cima do laço. Então, eu vou entrar com o primeiro ponto, ó lá. Saí lá atrás. Agora, eu vou mostrar aqui atrás pra vocês. Eu vou ter que tirar o alfinete pra fazer o alinhavo. Mas, vou segurar firme, ó. Um. Dois. Aí, eu já saio aqui no meio, tá vendo? Tá vendo, ó? Três. Ali, ó. Quatro. Cinco. E seis. Vou tirar os bitos de pato. Vou tirar o laço do gabarito. E agora, eu vou puxar e fechar, tá? Olha lá. Prontinho. Aqui tem bastante fita. Então, é importante você puxar bastante. Agora, eu vou voltar com a agulha por dentro. E depois, pra ficar bem mais fechadinho, eu vou dar duas enroladas com a linha, ó. Uma. Duas. Ali. Ok. Vou centralizar aqui a linha, tá? E vou jogar pra cima. Prontinho. Ó. Aqui. Tá ok. Agora, nós vamos fazer o quê? Eu vou virar aqui. Colocar um pouquinho de cola quente. Eu vou colocar a fita número dois. Ali, ó. Bem centralizada. Gente, ela tem que ficar colada somente no meio, tá? Confere pra ver se ficou assim, ó. Tá? Agora, vamos fazer esse acabamento aqui pra gente ir pra meia. Então, ó. Aqui, eu vou fazer igual um S, ó. Vou pegar aqui e aqui. Vou fazer duas dobrinhas, se você conseguir, ó. Uma. Duas. Ali, ó. Aí, você segura. E vai. Agora, eu vou virar o outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Uma. Duas. Aí, você... É pro mesmo lado, tá? Pra dar esse efeito aqui, ó. De torcido. De fita torcida ali, ó. Aí, você vai escolher o melhor chá que ficou melhor aqui, ó. Porque fica, tá vendo? Então, ó. Deixa eu ver. Vou colocar nesse daqui. Aí, eu venho aqui no meio. Faço isso. E viro pra colar aqui atrás. Pra fazer o acabamento aqui, ó. Então, eu pego aqui cola quente. Uma das pontas. Agora, eu vou passar cola quente na outra ponta. E vou colar. Olha lá. Ficando dessa forma, que aí você puxa. Pra arrumar. Ó. E aqui atrás, secando. Agora, eu vou deixar secando. Enquanto a gente vai fazer o slim. Então, agora, nós vamos a meia de seda, tá, gente? Então, ó. Vou abrir aqui. Vou tirar. Aqui um pedaço. Você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Vai tirar esse excesso aqui dessa ponta torta. Tá vendo? Aí, aqui. Deixa eu tirar uma parte. Uma das pontas. Você tira um pedaço, ó. De 12 centímetros. Tá vendo? Você pode fazer mais fino, mais grosso, tá? De 12 centímetros. Agora, eu vou pegar a meia e vou fazer isso aqui. Quer ver, ó? Se você achar melhor, você pega a meia, abre, dá uma enroscadinha assim, ó. Enrolada. E vai puxando, tá? Abrindo ela que ela vai... Ela vai ir enrolando. Então, ó. Prontinho. Virei. Essa parte aqui é pra dentro, tá? Agora, eu vou colocar aqui, ó. Desse jeitinho assim, ó. Cola quente. Aí, eu coloco a meia nessa posição, tá? Agora, eu pego aqui, eu coloco um pouquinho de cola desse lado. Um pouquinho de cola desse. E vou fechar. Aqui, ó. Pro laço ficar preso na meia. Agora, eu pego o esquerdo, dou uma seladinha aqui. Passo um pouquinho de cola quente aqui. Eu vou pegar a minha etiqueta e vou colocar aqui, ó. Dessa forma. Por isso que vocês não viram esse acabamento, né? Na outra tiarinha ali, ó. Agora, vamos fazer as pontas, gente, ó. Muito importante isso aqui, tá? Deixa eu botar pra cá. Eu vou cortar, ó. De fora pra dentro. Então, eu vou pegar aqui. Vou fazer assim. Olha lá. Aí, aqui, ó. Eu vou ver a mesma distância pra fazer. Olha lá. Agora, aqui, eu vou arredondar. E aqui, também, arredondar. Agora, nós vamos selar, tá? Então, ó. Tem hora que eu acabo tirando sem querer. Porque ou eu olho pro celular, pra câmera. Ou eu olho pra câmera. Ou eu olho pra peça. E, às vezes, eu vou tão concentrado olhando pra peça. Tenho que posicionar certinho, tá? É puxadinho. Mas, vambora. Faz parte. Agora, vamos colocar. Pra colocar o pompom, eu dou uma esticadinha, tá vendo? Aí, eu faço isso aqui, ó. Ok. Aí, vou colocar o primeiro pompomzinho aqui. Prontinho. Vou dar outra esticadinha. Vou colocar mais um pouquinho de cola quente. E vou colocar a florzinha. Dou outra esticadinha. E vou colocar o outro pompom. Ali, ó. Ficando dessa forma aqui. Deixa eu tirar essa pontinha da florzinha. Que, às vezes, vem um tecido de sobra. Ó. Agora, vamos colocar a borboleta, gente. Vamos lá? Pra fazer a aplicação da borboleta, qualquer tipo de aplique de metal, eu uso fio de nylon 25, tá? E a cola quente. Então, você vai pegar um pedaço de fio de nylon. Vamos colocar na agulha, tá? Eu vou pegar uma ponta só. Eu vou dar um nozinho. Pra não ficar grosseiro, tá? Então, ó. Vou dar outro nozinho. Tirar o excesso. Vou colocar a borboleta na posição que eu vou querer que ela fique, tá vendo, ó. Vou enfiar o dedo aqui por dentro. Ali, meu dedo tá ali dentro, tá? Vou segurar e vou passar a agulha aqui pra dentro, ó lá. Tá vendo? Peguei só na parte de cima. E vou costurar, gente. Isso mesmo, ó. Aqui, ó. Eu vou com a agulha, ela só tá costurando essa parte aqui. Passo pelo aqui, pelo meio, pela antena. Eu vou fazer uma costura aqui. O nylon é transparente, não vai deixar ver. Porém, a borboleta vai ficar bem segura. Ali, ó. E eu vou fazer essa costura aqui, ó. Bora. Agora, sempre passando com o nylon. Aqui no meio, ó. Segurando. Ó. Ok. Ok. Agora, eu vou pegar aqui embaixo. E vou dar dois nozinhos por baixo mesmo da borboleta aqui, ó. Vou dar um nó. Dois nós. Aí, eu pego. Corto o nylon. Pego aqui, ó. Faço um pouquinho de cola quente. E aqui também. A cola quente é só pra não deixar a borboleta ficar sacudindo. Ali, ó. E já está prontinho, gente. Olha que coisa mais linda. Mas, eu vou colocar uns detalhezinhos, tá? Então, deixa eu colocar ela aqui. Ó. Pra gente colocar uns detalhes que é esses brilhinhos aqui, ó. Que eu gosto, só pra dar um charme. Virei onde eu encontro esse brilho. Gente, a aplicação dele é com a T6000. Gente, na Pintando e Bordando de Campo Grande, eu sei que tem. Eu só não sei se tem no site. Mas, também tem nessas lojas de manicure. Eles usam muito pra colocar na unha decorada, tá? Agora, eu vou acelerar e já volto. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. Que vocês vendam muito. Iriria, qual a mensagem que você deixa hoje? Gente, a gente não cresce quando as coisas estão confortáveis, né? Quando as coisas estão bem. Então, eu costumo dizer que os momentos difíceis, sabe? Eles vêm pra fazer a gente crescer. Então, cresça. Cresça. Porque se Deus te colocou pra passar por algum momento, é porque ele tem te preparado. Não reclame, não murmure. Agradeça. Só o fato de viver já é o suficiente pra agradecer. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.